Tá bom? E agora a gente vai lá pra cidade de Natal, onde os casos de coronavírus aumentaram mais de 70% em uma semana. E as upas da cidade estão super lotadas. O colapso chegou no nosso estado vizinho. Bora ver. Sentada em uma cadeira, a senhora Paula permanece na unidade de pronto atendimento do bairro Bajussara, na zona norte de Natal. Ela procurou atendimento na unidade da Cidade da Esperança e não conseguiu, devido à superlotação. Por causa do mesmo problema, esta outra senhora, de 84 anos, em São Gonçalo do Amarante, com a suspeita da Covid, sofreu até ser atendida. Esses vídeos mostram os momentos de angústia. A nossa reportagem esteve na UPA do bairro Bajussara. Ficamos esperando, acho que no mínimo umas duas horas e meia. Duas horas e meia? Isso, pra sair o resultado do exame dele. Aí saiu agora o resultado do exame dele, disse que ele está diagnosticado com a Covid-19. Passou o medicamento pra gente, ficar em casa, daqui a dois dias, voltar pra cá de novo, ser o caso e internar ele, deixar ele internado. Em todas as unidades de pronto atendimento, foram apresentadas dificuldades de atendimento devido à falta de vagas. Que é o que a gente não quer que aconteça aqui, né, na Paraíba. Ainda falando lá de Natal, o SAMU já registra mais de 70% dos atendimentos de casos suspeitos ou pacientes da Covid-19. Em todo o estado, de acordo com os dados do Ministério da Saúde, já existem 7.964 casos confirmados da doença. No sistema de regulação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU, 70% das solicitações são pacientes com novo coronavírus. O trabalho por aqui não para. O médico regulador, doutor Fábio Pereira, explicou que são muitos pedidos de transferências de pacientes. Mas para a liberação da ambulância, existe uma série de medidas que precisam ser tomadas. A gente tem tanto o chamado das pessoas que estão em casa, com o quadro, ou sintomático respiratório, ou que tenham desenvolvido a gripe, e a gente tende a levar essas pessoas para o pronto atendimento, que dê conta. Chegando nesse pronto atendimento, por exemplo, numa UPA, em que normalmente não seria o local ideal da gente internar o paciente, ele teria que ser um pronto atendimento lá. E depois seguir para uma unidade com suporte maior. E a partir do momento que ele chega nessa UPA, que o colega faz o atendimento inicial, e que ele inscreve num site chamado, ou num sistema chamado de RegulaRN, esse paciente entra numa busca por leitos. São 36 ambulâncias para atender todo o estado. Oito com UTIs móveis. Mas em alguns casos, por falta de leitos, os veículos ficam parados com os pacientes na porta das unidades de pronto atendimento, porque os locais não têm como receber mais ninguém. A demora se deve, principalmente para a gente confirmar se há mesmo essa vaga, né? Porque muitas vezes o pessoal acha que a vaga já está regulada, a gente precisa da confirmação desse leito, né? E outra é que a gente não tem viatura suficiente para cobrir todas as remoções. Wilma disse que nunca foi tão intenso o serviço no local. Muito cansativo. A gente tem uma média hoje de 4 a 5 horas com o paciente dentro da viatura. Muitas vezes aguardando o leito. É preciso todo um cuidado especial de usar EPIs, né? Que são adequados para evitar a contaminação da equipe. Isso aí, a gente tem trabalhado muito em cima disso. O secretário adjunto de saúde, Petronio Spinelli, reforçou que o serviço está sobrecarregado. O estado vem buscando alternativas para diminuir o tempo das transferências. Nós estamos contratando empresas que vão fazer esse trabalho. Já está em licitação. A ideia é que haja um reforço para que o SAMU possa focar no seu objeto principal, que é transferir pacientes de casa da rua para os hospitais de urgência. Triste demais, né? Essa situação de colapso. A gente percebe que o estado não dá conta de tantas pessoas vítimas do coronavírus. Saiu o SAMU lá de Natal sobrecarregado e a gente não quer de forma nenhuma que isso aconteça aqui na Paraíba. Então, é até por isso que a gente mostra a situação que está acontecendo aqui do nosso lado. Para que ela não venha a acontecer aqui na Paraíba e que você de casa, você cidadão, também possa dar a sua contribuição se protegendo e protegendo a sua família. Porque a realidade é essa, viu? Sistema de saúde sobrecarregado. O colapso chegou no nosso estado vizinho. Pernambuco também não tem uma situação fácil. Então, a gente tem que manter a Paraíba numa situação que a gente tenha para onde correr, caso o coronavírus pegue e pegue para valer, né? Porque tem as pessoas que a gente sabe que ficam entre a vida e a morte, como a gente mostrou hoje aqui a Larissa no início do nosso programa. Ela que está vencendo, mas foram mais de 400 pessoas que não conseguiram vencer. Imagina a situação de uma família que tem o seu parente nessa situação difícil e que não tem a quem socorrer, né? Então, vamos evitar que isso aconteça aqui na Paraíba também.